e aí galera mais um vídeo no canal bom hoje eu acordei com vontade de gravar esse vídeo falando algumas coisas com vocês é galera é a gente passa por algumas coisas a gente vê algumas coisas de como algumas pessoas tentam tipo ao máximo de colocar para baixo é tentando fazer que você desista dos seus sonhos né só eu que mais tem infelizmente é mas eu quero dizer para vocês para você que está aí desanimado desmotivado né você que tem um sonho a meta e querendo cumprir galera não desista não desista a primeira pessoa que tem que tem que acreditar nos seus sonhos é você entendeu quem tem que acreditar primeiro nos seus sonhos é você ainda bem que o sinal fechou a primeira vez que eu torci para o sinal fechar é entendeu quem tem que acreditar primeiro nos seus sonhos é você não é ninguém ninguém vai acreditar nos seus sonhos não acreditar que você vai conseguir realizar até você realizar entendeu assim foi comigo com a xj entre outras coisas também e entendeu aí depois da pessoa entendeu só não acredita que você conseguiu mas infelizmente assim ninguém acredita em você faz parte da vida e também que depois que você consegue infelizmente infelizmente muitas pessoas invejosas né não tem coragem de pagar o preço que você pagou passar pelo que você passou e e correr atrás né seus objetivos e ficam te invejando para mim a inveja é o sentimento mais horrível que um ser humano possa sentir é horrível horrível e não deixe isso te sugar te desanimar é porque infelizmente é horrível eu eu posso falar isso porque eu passo por isso entendeu você tem muita inveja eu não sou ninguém entendeu não sou melhor do que ninguém também nem quero ser eu sou apenas uma uma menina aprendendo várias coisas aí e sempre vou querer aprender mais que a gente nunca sabe de tudo né então com humildade aí com alegria sinceridade a gente vai caminhando mas é isso aí galera eu queria falar para vocês senti de falar isso para vocês né é que é fogo viu é fogo as pessoas tentam te derrubar assim tem gente que é horrível não tinha nem ter nascido pela verdade verdade mas a gente tem que pegar essas coisas eu pego muito isso como motivação muito mesmo pego isso como motivação para continuar para melhorar entendeu que isso aí é uma consequência é uma consequência do seu sucesso entendeu então é isso aí aí eu sempre falo essa frase para todo mundo é isso aí todo mundo todo mundo tem que gravar a luz sempre vai incomodar a escuridão então é normal que vim esse invejosos ficar falando aí então a gente relaxa é nós estamos juntos pronto